Era meia noite, minha mãe ligou Havia levantado para orar por mim Um sonho repetido que a preocupou Ou talvez fosse uma visão Cavando com minhas próprias mãos Em meio a uma multidão E nem tentavam me impedir Quando alguém segurou minha mão Quando a gente pensa que não tem mais jeito Quando roubam nossa fé Creia pois existe alguém orando de joelhos Para te manter de pé Até cumprir o que Deus quiser Nada mais podia me surpreender Além daquela ligação Desistir do que pensava em fazer E disse, mãe, está tudo bem Um minuto a mais Já não estaria mais aqui Mas não vou partir assim Estou de pé Estou de pé E vou cumprir minha missão Quando a gente pensa que não tem mais jeito Quando roubam nossa fé Quando roubam nossa fé Creia pois existe alguém orando de joelhos Para te manter de pé Até cumprir o que Deus quiser E aí E aí Estou de pé Estou de pé E vou cumprir minha missão Quando a gente pensa que não tem mais jeito Quando a gente pensa que não tem mais jeito Quando roubam nossa fé Creia pois existe alguém orando de joelhos Para te manter de pé Até cumprir o que Deus quiser E aí Estou de pé Até cumprir o que Deus quiser Era meia-noite Era meia-noite Minha mãe ligou Havia levantado para orar Por mim Quero que Deus quiser Meia-noite Até cumprir o que Deus quiser Para te manter de pé